Os bilhetes para a Feira Aurem já estão à venda e hoje viemos até ao mercado de Freixianda, bem no norte do concelho, para perceber qual é o dia que vai ter mais afluência. Vendo aqui muita coisa. Depende. Bilhetes para a Feira Aurem não tem. Não, não tem, mas posso deixar aqui que é dois. Quer ficar com um? Pode ser. É para escolher. Ah, para escolher o artista? Sim. Escolha e veja lá o que ele gosta mais. Os vetos, agora sei lá qual é que é o melhor artista. Espera aí, este é quem? Na cova. Também gosto muito. É giro, não é? Já ouviu, já ouviu. Adoro, vai ser este. Dia 20. Olhe, então, e nem precisa de bilhete. No dia 20 é grátis. É lá dentro ou cá fora? Cá fora. E tem sardinhada e tudo. Olhe, com sardinhada. Vocês são da Aurem? Olha, perdem. Então vá. E vai haver uns poucos artistas. Sim. Desde o dia 16 até ao dia 20. 16 até ao 20? É um espetáculo. Viva Aurem. Viva Aurem. Manelem. Olhe aqui coisas lindas para Aurem. Nós somos da Aurem, Manel. Eu te digo para onde está a ver o que é o que é o que é feito. Depois está de uma guerra barossa. Ganhou, ganhou. Não é francês, não fala português. Não fala português. Eu falo francês. É um petit peu. Vem de França e tudo. Estão a vir aqui comprando. Vem em muitas vezes aqui. E para falar espanhol? Obrigada. Nada. Então vá, venha-nos lá. Eu não falo francês, parceiro que eu sou e português. É daqui do Conselho. Sou da Rio de Cores. Então vai à Feiro Aurem. Para lá todas as quintas-feiras. A Feiro Aurem é um evento anual de dimensão regional. Já vi. Com nomes. Sim. Fantástico. Qual é que gosta mais? Vai ser muito grande. Escolha lá o dia. Eu gosto deles todos. Ah, eu gosto muito do Ruizinho. De Penacova. Escolha lá. Verana Mora, também gosto dela. Também é bom. Chutos e pontapés. Chutos. Pois. E tem lá a minha neta. Mas vai ali todos os dias. É, vou lá todos os dias. Já comprou o gueto para a Feiro Aurem? Não, não. Por acaso, não. E já escolheu o dia? Chutos e pontapés. Não tem, é. É, porque é esse dia 17. Além disso, tem muito mais coisas. Tem gastronomia. Já fui lá o ano passado também. Não tem o Quim Barrelhos, que costuma enxerar o seu bacalhau. Mas tem o Ruizinho de Penacova, que é parecido. Também tem bigode e chapéu. Também. Oh, dona Irene, ajude-nos aqui a divulgar a Feiro Aurem. Olha a Feiro Aurem é 15 euros do passo Aurem. Não é Aurem. Não é Aurem. Não é Aurem. Não é Aurem. A desmarca. Geral. Geral. O passo Aurem é 15 euros do passo Aurem. Este é com a alcazarra. Passo Geral. Não, mas espera. É falta prática. Pois falta. Que é da RTP ou o quê? RTP2. RTP2. Metade do preço dá para ir à Feiro Aurem os dias todos. Então mostre lá a Feiro Aurem. Olha aí. Feiro Aurem, sim, senhor. Anamor. Tudo bom. Anamor. 15 euros. É metade da bicicleta. É leve a bicicleta, dão e dê-me bom dia de papo. E já veio à Feiro Aurem, algum ano? Já, 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 já. Este ano vai? Em que dia? Às 16h20. Estou capaz de ir, sim, senhor. Está lá o 15hinho, o Rujinho Pena Cova. Pena Cova, conheço? Yes. Vemos-nos dia 20, não é? Dia 20, sim. Então vai. Obrigadinho. Boa continuação. Obrigado. Bom dia. Como é que se chama? Gucci. Gucci. Vai à Feiro Aurem. Feiro Aurem é 15 euros o passo geral. Queres mais alto? Mais um bocadinho. Queres mais alto? Vai todos os anos à Feiro Aurem. Pois, todos os anos vou à Feiro Aurem. E este ano já comprou o bilhete? Ainda não. Já escolheu o dia? Então veja aqui. Dia 17, para ver os chutos. Qual era o dia que escolhia? Obviamente que é chutos, não é? Olha, eu gostava muito de ir no dia 18. No dia 18 era um bom dia, é o dia dos meus anos. Faz anos. Mas se lá for, cantamos-lhes parabéns. Este ano, já viste o cartaz? Já. Qual é o dia em que estás a pensar? O sexto é sábado e no domingo, talvez. É o chutos, foi o pontapés, sim. Próximo. E ó. Feiro Aurem é 15 euros o passo geral. Fica assim, né? Feiro Aurem. Espera lá. Feiro Aurem é 15 euros o passo geral. Serve? Serve. Feiro Aurem. Feiro Aurem. Legenda Adriana Zanotto